A CIDADE DE HARAM A CIDADE DE HARAM As últimas consequências, o plano de aniquilar a cidade na tentativa de acabar com o vírus Haram de uma vez por todas? Uma coisa é certa. Seja por causa do vírus ou pelas ações do Ministério, os dias de Haram estão contados. HAD ativado. Iniciar instruções. Dados coletados. Kadir Suleiman. Uma figura política local contratada para manter a ordem após o surto. O seu irmão Hassan morreu em um acidente relacionado à doença antes que pudéssemos retirá-lo da cidade. Suleiman culpou a GRE pela morte de Hassan. Ele então roubou um documento confidencial que se tornou seu instrumento de chantagem contra a GRE, com instruções de expor esse arquivo se algo acontecesse com Suleiman. Dados coletados. O arquivo roubado. Salto em 10 segundos. O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus. Se implementado no atual estado, a substância produzida pode ser extremamente tóxica. Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus. Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas. Ele deve ser recuperado. Mais informações. Estado atual. Suleiman enviou o arquivo a um aliado desconhecido, com instruções para publicá-lo de acordo com seu comando a qualquer momento. Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade, impedindo-o de expor o arquivo. O rádio da GRE pode contornar o bloqueio. Esse é seu salva-vidas. Não o perca. Desde então, Suleiman se escondeu e começou a usar o nome diferente. Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes. Reiteramos, a sua missão é encontrar Suleiman e localizar o arquivo a fim de salvar a humanidade de um desastre de escalas sem precedentes. Fala aí, que tipo de criatura é essa? Quebre as pernas dele. Leve-o para o RISE. Para trás. Todos vocês. Para. O barulho vai atraí-los. Recuar. Recuar. Vamos lá. Temos que sair. Vamos chegá-lo da rua. Abre a porta. Abre a porta. Não. Vai. Não. Não. Torre, é a Jade. Preparem o hangar. Tem um cara ferido na cabeça e mordido no braço. Oh, merda! O Amir tá ferido? Não. O Amir tá morto. Mas eu tô trazendo alguém que ainda pode sobreviver. Um de nós? Veremos. Amir tá morto. O Amir tá morto. Ele piscou. Quê? Ele piscou de novo. E se ele for um zumbi? Zumbi! Corre! Oh, oh, oh. Você dorme por três dias como um morto e logo depois assusta crianças? Ótimo começo, trinta e um. Onde eu tô? No paraíso. Onde mais seria? Ok. Chega de piadas. Vá pra sala cento e noventa. O chefe vai te explicar. O que quer dizer trinta e um? Pergunte pro chefe. Trinta e um. É o seu número. Como é que é? O seu número. Você foi o trigésimo primeiro infectado. Fui a décimo oitava. Tudo aqui é contado. Uma dose a menos de antesina. Um infectado a mais. Mais um runner perdido. Trinta e um infectados e só sete runners. O Amir morreu por causa desse cara. Fala, baixo. Ah, que se dane o silêncio. Agora é ele que vai pegar a antesina do Amir. Eles estão pegando ele. Um por um. Eu tô procurando o chefe. Ele tá aí dentro? Ah, é você, trinta e um. Pode entrar. Eu tô procurando pelo... É você que é o chefe? Que foi só jovem demais? Algum problema com minha idade? Não, é... Você queria falar comigo? Ótimo. Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? É, isso é por acaso um tipo de abrigo? A gente chama de torre. Brackens Runners dele ajeitaram ela há uns meses. E vivemos aqui desde então. Caçando entregas aéreas, limpando ruas, saqueando e salvando pessoas. Pois é, eu queria agradecer aquela garota. Ótimo. Porque se não fosse por ela, você estaria mastigando o joelho de alguém. Aliás, a sua antesina foi destruída. A única coisa que Jade resgatou foi seu rádio. Ah, legal. Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade, acho que preciso dele mais do que você. Acredita, cara. Acho que não. Tudo bem. Pegue, então. Sabe por que os Runners arriscam suas vidas por causa de caras como você? Agora você pega a antesina que era de outra pessoa e não quer nem dividir o seu equipamento? Eu não tenho tempo pra lidar com você. Eu perdi o contato com um dos nossos graças a esses rádios de merda que temos. Me faça um favor. Pode ser? Não quero ver mais você ou esse seu rádio nojento. Então trate de ser útil em outro lugar. Nós não toleramos preguiçosos aqui na torre. Ei, isso não é justo. Eu não sou preguiçoso. Eu sou... Ei, chefe. Nem entende. Sabe aquele cara que eu te falei? Ele tá no décimo terceiro andar e pode estar preso ou em perigo. Volte depois. Eu não sou o chefe. Já vem demais, lembra? Bracken é quem manda aqui. Eu não sou preguiçoso. Ei, conhece essa? O que o zumbi falou pra namorar? Aonde pensa que tá indo? Pro décimo terceiro andar. Pegar umas coisas pro Rahim. Décimo terceiro? Merda. Isso vai ser um trabalho sujo. Mas todo mundo aqui tem que trabalhar pesado, né? É, Edwin. Quantas pessoas morreram aqui? Crane falando. Estamos tentando te chamar a doze horas. Por que não respondeu? Perdi meu rádio por um tempo. Não se preocupe, meu disfarce tá intacto. Ainda sem contato com o Bracken. Impossível confirmar a identidade. Tentando me misturar. Entendido. Tempo é essencial, Crane. Lembre-se disso. Tem mais uma coisa. Eu fui mordido. Nenhum sintoma, mas me disseram que eu tô infectado. Então você deveria conseguir antizina assim que possível. Socorro! Alguém! Mas o quê? Eu cortei meu braço. Eu tava fugindo dele. Meu Deus! Você realmente tinha que matá-lo? Que droga! Esse era... Era meu irmão. Eu vim aqui pra tentar ajudá-lo. Calma, calma. Tá tudo bem. Eu vou conseguir ajuda. Rahim, aqui é o Crane. Eu tô no décimo terceiro andar. Escuta, o cara de vocês se machucou bastante tentando fugir de um zumbi. Ai, droga. 31? Você foi atrás do Mark? Tá tudo bem aí embaixo? Tá seguro o suficiente agora. Ok, não se mexa. Vou mandar a Lina aí embaixo. Fica parado. A Lina vai chegar rapidinho. Gaze. Você tem que achar gaze. E álcool. Combine os dois. Isso vai parar o sangramento. Por favor. Rápido. Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto. Tenta ficar calmo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele está sangrando bastante. Deixa eu dar uma olhada. Gás e álcool, hein? É simples, mas vai funcionar. Obrigada pela ajuda. Eu cuido dele agora. Bom trabalho, Trinta e um. Ei, Trinta e um. Nada mal para um novato. Acho que te subestimei. Deixa isso pra lá. Eu só quero retribuir o favor. Ótimo. Vem pra cá. Precisamos conversar sobre o seu papel por aqui. E aí, Trinta e um. E aí, Trinta e um. Beleza, resolvido Foi tranquilo O que mais você tem pra mim? Bem, deixa eu ver Rahim, você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia pro Ninho Cargas explosivas? É sério? Que? Explosivos? Eu nunca falei isso Você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida Eu sei o que tô fazendo Ah é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe Não, não sou, a nossa mãe morreu Então você deveria ser mais legal comigo, eu sou sua única família Ainda mais agora que o Amir morreu Você é a Jade, né? Certo Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim E dizer que eu sinto muito pela sua perda Eu devo a minha vida a você e a Amir Sim, você deve Quer retribuir o favor? Não deixe que o meu irmãozinho besta se mate Nada de explosivos, Rahim Então... Então, fiz o bastante? Posso falar com o Brecken agora? Primeiro, troque de roupa Eu deixei roupas novas no seu quarto Número 194 Porque eu fui salvar a vida do seu amigo Estamos gratos, mas sério, vai me fazer vomitar Me chame depois que se trocar Música Música Tchau, tchau. Ok, Rahim, eu tô limpo. Onde eu encontro o Bracken? Calma aí. Se quer ficar aqui, vai ter que provar que tem habilidade. Então vá pra academia. É no último andar. Só alguns lances de escada pra cima. Qual a semelhança entre zumbis e computadores? Rahim, não tô te vendo. Onde você tá? Perto. Então? Tá esperando o quê? Vem aqui. Acho que vai se sentir em casa. Contraste num guindaste. Tchau. 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 Bem-vindo à nossa academia. Primeira coisa, você tem que aprender a correr. O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora, pule até lá embaixo. Você tá maluco? Isso é suicídio. Não seja um molenga. Cara, você não pode estar falando sério. Veja isso então. Rahim! Ah, meu Deus, não se mexe. Eu vou chamar ajuda. Eu só tava zoando você. Filho da puta! O que foi? Não aguento uma brincadeira? Vamos lá. Desça aqui. Isso só pode ser brincadeira. Puta merda! Puta merda! É uma viagem, né? Mas não gaste toda a energia ainda. Tem mais. Pra sobreviver lá fora, você precisa se aproveitar do terreno. A maioria dos zumbis não sabe escalar. Então, quanto mais difícil o terreno, melhor pra você. Tem umas situações típicas montadas aqui pra você. Vamos ver como você se sai. Às vezes, é melhor se arrastar por passagens baixas e estreitas. Vai ser difícil pra eles te seguirem. Tente não diminuir o ritmo quando estiver correndo. Lá fora, se você parar, você morre. E não caia, porque não tem nenhum problema. Meus favoritos, pendurar e subir. Você não sobrevive nem dez minutos se não puder fazer isso. Ótimo! Ok, hora do teste de verdade. Volte ao guindaste. Use tudo o que você aprendeu enquanto corre. Ok, é o suficiente. Você tem um talento natural, cara. Ou então, você já fez isso antes. Já fez isso antes? Não. O mais perto que eu cheguei disso foi na pista de atletismo da escola. Então, você é um prodígio. Nunca vi nada parecido. O que está acontecendo comigo? Crane! 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 Fala comigo! O que está acontecendo? Alguma coisa... Está errada! Raheem! O que aconteceu comigo? Não é droga. Acho que é a sua primeira convulsão. Volte logo pra cá. Para Hank Pau foi aquela. Quer dizer que eu estou me transformando? Provavelmente não. Essas convulsões são normais, infelizmente. É melhor você ir ver o Dr. Zir. Ele vai checar e provavelmente vai te dar uma dose de antizina. Mas antes de ir até o Ziri, fale com o intendente. Ele vai te dar uns equipamentos pra você ir lá fora sem que arranque em sua cabeça. Cuidado com a noite, exército. Ótimo. Eles me deram algo de verdade pra fazer e ninguém suspeita que eu não sou quem eu digo que sou. Até aqui tudo bem. Agora eu tenho que pegar equipamentos com o tal de intendente. Ah, você é o novato? Raheem me avisou sobre você. Sim, sou eu. Meu nome é Crane. Não vou tentar nem aprender o seu nome enquanto você não tiver sobrevivido por uns dias. Mas aqui, isso é pra você. Aliás, estão dizendo da minha vida? Na torre, que você é só mais um peso morto esperando por comida e antizina. Quero dizer, as pessoas aqui não gostam de você. Mas não as culpe. É fácil ficar paranoico quando se vive isolado. E já que alguém está bloqueando as comunicações de fora, tem bastante paranoia no ar. Uma cidade inteira, sem ninguém para ajudar além da gente. Mas se você trouxer algum suprimento das entregas aéreas, as pessoas vão mudar bem rápido. Essas coisas mudam o jogo. Obrigado. Eu me lembrarei disso. Mas alguma coisa eu estou meio que com pressa. E se você está tentando ser mais popular, tente ajudar o pessoal. Faça uns favores. Eles podem gostar mais de você. Você pode até achar uma mulher para te esquentar à noite. Dando uma volta, hein? Ok, novato. Tenha cuidado lá fora. Já perdemos muita gente. Ok, novato. O Dr. Zero está num trailer numa quadra de esporte cercada. Quando você sair da torre, se mantém à esquerda e vá em direção ao forro. Não dá para se perder. É Crane, moleque. Ok, Crane. Vamos lá. Continue se movendo. Não temos tempo para apreciar a paisagem. E tente não fazer barulho. Barulhos atraem esses malditos. E tente não fazer barulhos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Cuidado! Droga, eu acho que já é tarde demais pra esse cara. Merda. Tudo bem. Ok, feito. Merda. Você não teve escolha. Ele não era mais humano. Agora rápido, você ainda tem que acender as luzes. É o único jeito desse lugar ficar seguro durante a noite. Ah, droga. Como tá indo? Acendeu as luzes? Quase. Me dá um segundo. Quase. 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 Brain falando. Seu relatório. Ok, eu encontrei esse médico, um cientista. Ele tá numa espécie de trailer de pesquisa e tá trabalhando numa cura pro vírus. Ele se chama Siri. Alô? Câmbio. Câmbio. Afirmativo. Objetivo secundário adicionado. Mantenha o disfarce e consiga a pesquisa dele. Confirme. O arquivo roubado ainda tem prioridade, não é? Afirmativo. Achamos improvável que um único pesquisador trabalhando num trailer possa encontrar o resultado. Mas se ele conseguir, queremos ver. Câmbio. Jade, acabei. Ótimo. Teremos que preparar mais zonas de segurança como essa. Só que mais tarde. E... Crane. Obrigada. Agora é com você, Spike. Agora você precisa voltar à tarefa principal e preparar a próxima armadilha. Tem um carro aí perto. Entendi. Os infectados estão por toda a rua. O que isso te diz? Não fique nas ruas. Tente ficar nos telhados onde eles não conseguem te alcançar. Eles estão em volta do carro, Spike. Eu não sei como fazer isso. Você ainda tem fogo, certo? Jogue alguns na multidão. Esses zumbis malditos se distraem facilmente. Esses zumbis malditos... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Spike, continue assim e você deve conseguir. A próxima armadilha é aí perto. Eu nem preciso te dizer. Não seja vivo em espaços abertos. Spike, as aberrações estão por todo lado. Se eu precisar usar uma armadilha, como eu ativo? Você não pode. Já falei. Elas servem apenas para a missão toda. Merda. Ok. Meu. O que é que você tem aqui? Três vezes mais brilhante que um poche normal. Dá uma bela queimada nos infectados. O que é que você tem aqui? 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 Ok, as luzes estão prontas. Você está pronto para a próxima. Então, melhor se apressar. O que é que você tem aqui? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.